Vamos abrindo em Isaías capítulo 25 versículo 7, Isaías capítulo 25 o versículo é o 7 Eu vou ler na verdade os todos que eu vou pregar, o 7, 8, 9 e depois que eu ler com você o 7, 8, 9 Aí eu vou meditar contigo, tá? E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem e aniquilará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo e de toda a terra porque o Senhor disse, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos e ele nos salvará, este é o Senhor em quem aguardávamos na sua salvação exultaremos e alegremos-nos Então você vai ver aqui na Bíblia Sagrada esses três versículos eles são muito especiais para nós e você vai entender hoje como é que acontece a conversão de uma pessoa ou como é que você observa que uma pessoa se converteu de fato de verdade ela foi livre, ela foi liberta essa pessoa agora está caminhando para o céu, uma pessoa de Jesus no primeiro versículo que eu li para você, no versículo 7 diz assim e destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem então está falando aqui que existe uma cobertura nos olhos das pessoas existe como se fosse uma máscara que não deixa a imagem da pessoa de fato de verdade ser mostrada algumas traduções trazem como se fosse um lençol outras traduções dizem que é uma cobertura e você viu aqui também na Bíblia Sagrada que está escrito que existe um véu então o que acontece? esse véu diz que encobre todos os rostos todos os rostos, todos os povos e todas as nações tem esse negócio que é esse véu espiritual quando a pessoa não é convertida eu acho que você já leu na Bíblia Sagrada que quando Adão e Eva eles pecaram diz que todos eu acho que é Romano, eu não cheguei a preparar para você mas diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus quer ver? Romano 5 acho que é, se não me engano esse que eu acho para você rapidinho eu não cheguei a preparar, mas eu acho para você que todos foram destituídos da glória de Deus Romanos 5,12, exatamente pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo seja o caso que foi Adão e pelo pecado a morte e assim também a morte passou o que diz aí? a todos os homens, por isso todos os pecados então diz que quando a gente nasce a gente nasce já envolvido a nossa cabeça com esse lenço é o lenço da morte, o véu da morte que tapa os nossos olhos e você sabe que uma pessoa que ela está com os olhos vendados ou a pessoa está com um véu na cabeça assim nessa questão dos olhos ela é uma pessoa que ela pode ser levada por qualquer qualquer pessoa qualquer pessoa dá a mão para ela eu até coloquei aqui quando se coloca um negócio na cabeça principalmente nos olhos ela não consegue enxergar então a pessoa é carregada para qualquer lugar então a pessoa é levada e na verdade a Bíblia Sagrada diz que antes de nós nos convertermos lá em Efésios capítulo 4 versículo 14 põe para eles Efésios 4,14 para que não sejamos mais meninos inconstantes e olha só o que diz levados em roda por todo o vento de doutrina e pelo engano dos homens que com astúcia engana então você vê na Bíblia Sagrada que a pessoa então lá fica com essa venda e ela começa a viver uma vida então sobre a face da terra levada pelos outros é uma pessoa que ela não abriu para ela ainda o mundo espiritual por isso que você depois que se converte você acaba dizendo para as pessoas assim nossa como é que a pessoa pode fazer isso com a vida dela nossa como é que a pessoa pode beber tanto meu Deus como é que essa pessoa pode se prostituir desse jeito meu Deus como é que essa pessoa ainda fuma meu Deus por que você fala isso porque esse véu foi rasgado para você esse véu, essa cobertura, esse cobertor, esse lenço essa máscara que não deixava mostrar a sua identidade que você é a imagem e a semelhança de Deus esse negócio foi rasgado então hoje você é uma pessoa que é de Deus hoje mas antigamente você também era levado você também era carregado para cima e para baixo o inimigo acabava permitindo com que você o inimigo acabava fazendo com que você vivesse uma vida torta e muitas vezes não era o que você queria viver eu lembro que na minha época antes de me converter muitas coisas que eu fazia eu dizia meu Deus o que eu estou fazendo quem já viveu isso e pensou de si mesmo o que eu estou fazendo caramba nossa o que eu falei, nossa o que eu fiz depois você se sentia mal mas no outro dia ou no outro final de semana estava lá você de novo fazendo a mesma coisa então era uma coisa assim parece que vendava você cegava você como dizem segundo os corintios vamos abrindo agora lá segundo os corintios capítulo 4 versículo 3 e o 4 então a bíblia diz que existe um véu sobre todas as pessoas todos os povos todos que ainda não se converteram as pessoas que ainda não converteram a Deus então tem esse cobertor e essa máscara que não deixa elas mostrarem a imagem e a semelhança de Deus que elas são e segundo os corintios capítulo 4 versículo 3 diz assim a bíblia é sagrada mas se ainda, ainda, ainda o nosso evangelho está encoberto ou seja, se ainda a palavra de Deus está encoberta para os que se perdem está encoberto então você vê na bíblia sagrada que a pessoa que ela está ela ainda não é salva, ela ainda não se converteu ela acha que nós estamos fazendo uma loucura de vir à igreja domingo, quarta, sexta e segunda e vem à casa de Deus para elas isso é uma loucura a pessoa diz que o evangelho está encoberto eu recordo até hoje quando eu jogava futebol e tinha uns rapazes que jogavam futebol que eles eram convertidos e eu não era ainda, era muito perturbado naquela época muito perturbado mesmo e aí eu lembro até hoje que um deles falava assim ah, final de semana, não vejo a hora de chegar não vai ter rodada do campeonato agora esse final de semana e eu vou para a igreja, eu quero ir para a igreja agora quando eles liberarem a gente na sexta-feira eu quero ficar sábado e domingo dentro da igreja ele falou perto de mim isso, né? eu disse, mas o que você vai fazer dentro da igreja? ele disse, não, vou lá ficar com os irmãos em Cristo e eu acho que esse rapaz bem provável que ele fazia a obra de Deus eu acho que ele é envolvido com os jovens eu acho que é alguma coisa líder de jovem e tal, né? vou ficar assim aí ele disse assim, vou ficar sábado e domingo na igreja não quero sair, vou ficar lá adorando a Deus aquilo ali para mim não tinha compreensão eu lembro que eu fiz até uma brincadinha sarcástica com ele eu peguei e disse assim, mas vai ter mulher? não sei se você está entendendo para mim o evangelho era uma coisa ainda era uma coisa coberta eu não entendi o que era esse negócio, sabe? de servir a Deus eu não conseguia enxergar a Deus ainda eu não conseguia, sabe? enxergar as coisas espirituais eu estava com esse véu na minha cabeça não tinha sido rasgado ainda e a Bíblia diz, se o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, ele está encoberto agora olha só o que diz o 4 nos quais o Deus desse século que é o diabo ele cegou o entendimento os olhos espirituais, né? o entendimento dos incrédulos atenção para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus então está falando aqui de imagem e de cegueira e diz que existe então essa máscara que não deixa você mostrar a tua imagem toda pessoa que é principalmente o pessoal que faz aquelas festas de carnaval eles colocam uma máscara e você não consegue enxergar quem é a pessoa você não consegue ter, sabe? a identidade da pessoa você não sabe quem é a pessoa porque ela põe uma máscara de capeta na cara põe uma máscara de palhaço um negócio e é mais ou menos isso que a Bíblia diz que o diabo, ele colocou uma máscara no rosto das pessoas e um véu nos olhos então a pessoa está vivendo no mundo dela ela está vivendo no ambiente dela ainda e essa máscara precisa ser rasgada porque se não for rasgada essa máscara a pessoa vai continuar vivendo desse jeito até o dia da sua morte até o dia da morte da pessoa a pessoa vai ficar ali daquele jeito e não vai se aniquilar do império das trevas na vida da pessoa como eu te falei porque ela está vivendo no ambiente dela por isso que depois que você se converte você diz para as pessoas você fala assim né nossa, olha só que besteira que eu fazia nossa, olha só onde que eu ia olha o que eu falava tem coisas, deixa eu perguntar para você tem ou não tem coisas que hoje você pensando que você fazia te dá nojo te dá nojo? estava naquela época que te dava nojo? naquela época que te dava prazer naquela época você estava com esse véu você não conseguia, sabe, resplandecer como é que diz ali? nos quais Deus de séculos cegou a entendimento dos incrédulos então eles ficaram cegos para que não resplandeça a luz do evangelho você não era aquela luz do mundo você não era o sal da terra você não era uma pessoa que você sabe, manifestava Cristo você manifestava o mundo você manifestava as tuas vontades carnais os teus desejos e como eu disse hoje você tem nojo por quê? porque rasgou esse véu e você enxerga hoje a semelhança de Deus hoje você enxerga as coisas espirituais então você vê e Jesus ele veio pra isso você viu o que diz aqui que o diabo ele cegou a entendimentos incrédulos para que não resplandeça a glória de Deus, né agora olha só o que diz em Lucas no capítulo 4 no versículo 18 Jesus ele veio pra isso diga aleluia quem já notou que as pessoas parece que elas estão em outra dimensão que a gente você já foi algum dia isso aconteceu várias vezes comigo você vai entender você já foi algum dia naqueles lugares por exemplo assim certa feita eu fui num almoço de família da casa até da minha esposa eu fui num almoço de família e tal e antigamente o pessoal bebendo o pessoal falando piadinha assim com palavrão falando de festa boate futebol aquele negócio todo nada que o futebol não é pecado mas enfim aqueles papos sabe que tem roda de família sabe e o pessoal tomando trago daqui a pouco os homens se reúnem num cantinho começam a mostrar foto de pornográfica de mulher sabe aquela coisa normal que todo mundo faz então o que acontece que todo mundo que eu digo que tem esse véu ainda no rosto que não foi rasgado que não é convertido aí eu vivia isso aí por muito tempo eu vivi beleza só que depois eu me converti um dia vamos lá no almoço vamos lá vamos eu cheguei lá irmão parecia que eu era um peixe fora da água quem já se sentiu assim algum dia irmão você se sente assim meu Deus o que que eu tô fazendo aqui daqui a pouco eles vêm abraçar você dar risada brincar falar os negócios contigo que antigamente pra você era de boa pra você era tudo tranquilo agora ele fala contigo que você fica sabe meio boiando você fica meio boiando você fica assim e você diz assim meu Deus o que que eu tô fazendo aqui Jesus o que que eu tô fazendo aqui isso aqui não é mais meu lugar por quê repito você foi liberto você foi liberto essa venda rasgou essa máscara caiu e agora você você começa a refletir a glória de Deus agora você para e pensa agora você vai entender uma pessoa que recebe uma iluminação no rosto dela que ela tá no escuro então a pessoa tá no escuro e você tá com uma lanterna na mão e você ilumina a cara dela como é que ela vai fazer não vai fazer assim por isso que você começa a arrancar até arranca-rabo com pessoa que não é de Jesus porque agora foi rasgado esse véu e agora você resplandece a glória de Deus e aonde você vai olha que forte aonde você vai você é luz e as pessoas estão em trevas por isso que elas dizem ah nada a ver isso aí nada a ver isso aí que você tá falando ai para de falar desse tal de Jesus eu não quero saber desse negócio era a mesma coisa que você fazia também você também fazia porque quando eu e você nós vivíamos antes de Cristo a gente vivia com esse véu com essa máscara então a gente não conseguia resplandecer a glória do Senhor mas Jesus veio na nossa vida olha só o que diz eis que o Espírito do Senhor é sobre mim pois que me ungiu me separou para evangelizar os pobres enviou-me a curar os quebrantados de coração e segura essa a pregoar a liberdade aos cativos vamos que diz aí diga aleluia ele veio da vista aos cegos ele veio da vista àquela pessoa que não tava enxergando e a gente não enxergava a gente era totalmente tapado a gente era extremamente ignorante até quando sabe tem coisas que hoje eu digo assim Jesus de Nazaré um dia que eu tava com a cabeça e Jesus falou bem assim no meu coração não te não fica te condenando não fica te condenando de você fazer isso todo mundo faz isso todo mundo faz isso porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus todos a pessoa já nasce com essa venda nos olhos a pessoa já nasce com essa máscara no rosto é um lençol que envolve a cabeça espiritual da pessoa e ela jura que tá fazendo certo certo diga assim eles estão em outra dimensão isso até rasgar quando rasgar eles vêm pra nossa dimensão por isso que se dá a conversão da pessoa a pessoa se converteu a pessoa mudou de vida ah a pessoa largou o pecado porque foi rasgado esse véu e vai rasgando aos pouquinhos abre em Efésios capítulo 2 vamos lá quem tá conseguindo acompanhar o raciocínio do Espírito Santo? tá entendendo? hoje você consegue dar glória a Deus mas antigamente você passava pela igreja agora é domingo de manhã se é que você tava acordado você tinha vindo da balada né mas você passava pela frente da igreja e dizia assim nada a ver isso aí esses caras é tudo reunido de manhã olha que loucura você vê né eu passava na frente das igrejas já falei isso pra você né eu passava na frente das igrejas e eu gritava assim na hora que o pastor tava pregando aleluia hoje eu dou aleluia em cima do altar irmão aleluia mas é irmão eu tava com essa véu na cabeça irmão todo mundo tem esse véu pessoa que não é convertida o demônio quando a pessoa nasce já vem com esse véu com essa máscara no rosto e tem uns que não rasgou ainda irmão não rasgou bem rasgadinha tá pegando metade do olho ainda tem coisa que você precisa ser liberto ainda olha só o que diz em Efésios 2 versículo 1 e diz que Jesus nos vivificou né estando nós mortos em ofensas e em pecados você viu que enquanto essa pessoa tem esse véu na cabeça como é que ela é considerada pra Deus? morta é morto a pessoa tá morto no pecado e na ofensa que ofensa pastor? tudo que você faz ofende Deus fala palavrão toma cachaça bebe fuma vai pra boate faz relação sexual ilícita e meu Deus tudo que você faz ofende Deus tudo tudo que você faz você tá debaixo da ofensa você tá morto naquela ali espiritualmente falando você tá morto por isso que a Bíblia diz que Jesus vem nos dar vida por quê? porque até então você só existe você sabe que é a diferença entre existir e viver né é ou não é? há diferença ou não há? há diferença então quando você tá com esse véu na cabeça no pecado você tá morto pra vida que Deus deu mas a Bíblia diz que Deus nos vivificou estando nós mortos nos pecados e nas ofensas aí olha só o que diz agora em que no outro tempo diga aleluia é porque foi outro tempo agora você é convertido no outro tempo andastes escuta essa aqui segundo o curso o fluxo desse mundo diga a maneira do mundo então antes de nós sermos vivificados nós andávamos como é que o apóstolo Paulo diz aí nós andávamos aonde? no fluxo no curso na maneira desse mundo então tudo para nós era normal tudo falar palavrão como eu disse ver mulher pelada na internet esse negócio tudo era normal normal todo mundo faz muitas vezes a questão da traição tá até nas músicas mundanas pra cima e pra baixo a pessoa escuta essa coisa sabe de traição e gosta e o pessoal fala sofrência né não fala sofrência? aí o pessoal diz ah pastor mas é a realidade das pessoas isso não é uma música do diabo é uma realidade realidade pra você é uma realidade pra quem tem um véu na cabeça é uma realidade pra aquela pessoa que tá com a máscara que todos os povos tem pra eles é uma realidade isso pra eles isso é uma coisa comum normal e nós também vivíamos isso no qual no outro tempo andaste então a gente vivia né segundo o curso deste mundo escuta segundo o príncipe das potestades do ar o que que significa isso aqui segundo o príncipe das potestades do ar você vê eu quero que você fale isso em voz alta comigo existe um controle no ar espiritual uma influência invisível pra que as pessoas façam o que façam entendeu diz que é uma potestade do ar o que que é uma potestade do ar a potestade do ar funciona assim o ar você não vê você sabe que ele tá aqui faz assim comigo tem ar ou não tem tem mas você não vê então existe um controle existe um sistema espiritual como eu tô mostrando você aqui na bíblia que ele controla a gente andava segundo as potestades do ar os principados do ar que o do espírito que agora agora nós somos convertidos mas que agora ele continua operando nos filhos da desobediência é um pessoal que gosta ainda de desobedecer é um pessoal que não gosta de lei então você sabe que eu observo não sei se você acaba presenciando então nós não havíamos escolhido aquilo ali pra fazer é uma coisa que sem querer você faz fala essa palavra você vai entender melhor assim ó é um sistema que a gente não vê isso então quando você vê você tá fazendo aquele negócio você menos percebe você tá fazendo é um sistema é um sistema espiritual diz o apóstolo Paulo que ele só consegue operar na pessoa que ela não se converteu ainda então a pessoa que não se converteu eu sempre digo você pode esperar dela qualquer coisa matar roubar destruir então a pessoa ela não consegue se segurar é as pessoas que não se converteram ela vai continuar tendo o medo que todo mundo tem o desejo que todo mundo tem vai continuar pensando o que todo mundo pensa é incrível esse negócio incrível por isso que muitas pessoas me chamam e dizem assim ai pastor meu esposo fez isso eu falo ele é convertido não pode esperar qualquer coisa ah pastor meu filho não sei o que não tem a pessoa ela está sendo dominada por um sistema até esse sistema o apóstolo Paulo também fala em Romanos 12 versículo 2 todo mundo conhece ele diz assim não vos conformeis com este mundo não vos conforme com esse sistema diz eu acho que na revista atualizada revista atualizada como é que fala com esse século tem uma tradução aqui que eu estava lendo esses dias atrás acho que até King James que diz não se conforme com esse sistema você tem que transformar sua forma de pensar para que você possa experimentar a boa agradável e perfeita vontade de Deus para você experimentar as coisas de Deus essa máscara tem que cair esse véu tem que rasgar irmão se não rasgar eu vou continuar vivendo debaixo desse sistema e pensando que está certo e aí voltando para Efésios agora você vai entender isso aqui irmão Efésios 2 3 quem está entendendo que eu estou pregando até aqui dá um glória e pastor tudo que o senhor está pregando é exatamente isso hoje que esse véu foi rasgado essa máscara caiu hoje eu reflito a imagem de Deus hoje eu consigo enxergar as coisas espirituais eu não sou mais uma pessoa tapada espiritualmente não sou mais ignorante eu conheci a verdade a verdade me libertou hoje eu entendo que o senhor está pregando mas antigamente se o senhor fosse falar isso eu ia dar risada a sua cara eu ia debochar que o senhor está pregando eu ia achar que o senhor está gritando demais que esse negócio da banda o pessoal tocando aqui louvando a Deus eu ia abrir meu olho e ia fazer assim o que eu estou fazendo aqui agora eu vou colocar você na época do mundo vou colocar você dentro de uma boate o pessoal todo mundo tomando cachaça e dançando que nem cabrito um na frente do outro você ia gostar são sistemas diferentes são sistemas diferentes são sistemas espirituais que seguram as pessoas hoje você já não trabalha mais na linha do diabo hoje você trabalha na linha de Jesus Cristo de Nazaré hoje você está debaixo da unção de Deus então Efésios 2 3 diz entre os quais todos nós também antes andávamos os desejos da nossa carne olha só fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos e éramos por natureza filhos da ira como os outros também então você vê que esse período não era um período que eu e você nós tínhamos lei eu até coloquei aqui no meu estudo que essa influência invisível espiritual faz com que você viva como é que você viu aí põe na linguagem de hoje que fica bem fácil eles entenderem esse versículo 3 ó de fato todos nós éramos como eles vivíamos de acordo com a nossa natureza humana fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam você fazia fala assim comigo o que dava na telha o que dava na telha hoje eu vou sair com aquela mulher hoje eu vou lá em tal lugar hoje eu vou não sei o que vou descobrir meu corpo aqui agora então você não tinha uma lei escutou o que eu falei agora você não tinha uma a lei é o que você sentia a lei é o que você queria a lei é o que dava na tua cabeça você estava com esse véu na cabeça com essa máscara vinha um pensamento vou fazer e ela fazia você não tinha um freio você não tinha um freio você não tinha um dominador dentro de você chamado Espírito Santo por isso que de vez em quando hoje você a tua carne ela quer querer fazer alguma coisa e o Espírito Santo diz assim quem já sentiu isso acontecendo você vai querer fazer alguma coisa e o Espírito Santo o que você vai fazer então hoje você tem um dominador quem vai pra fazer alguma coisa vem um pensamento ruim sei lá qualquer coisa e daqui a pouco vem um versículo na tua cabeça quem acontece isso comigo acontece e agora eu vou te falar um negócio mais forte ainda do que eu estou falando agora e aí você acaba um dia acaba fazendo coisa que você fazia só na época do mundo você faz como é que você se sente depois mal ruim meu Deus você vem na igreja quando o pastor abre a boca ele nem pregou sobre aquilo você diz já está falando comigo nem preguei porque hoje você tem lei hoje você tem o Espírito Santo você não é mais volta ao versículo 3 de novo vamos bater nessa tecla bastante versículo 3 é isso de fato todos nós éramos como eles vivíamos de acordo com a nossa natureza humana fazendo o que nosso corpo e a nossa mente queriam assim porque assim porque somos seres humanos como os outros nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus põe para eles João 3 36 olha só o que fala João 3 36 ó aquele que crê no filho que é Jesus aquele que crê no filho tem a vida eterna mas aquele que não crê no filho que é Jesus não verá a vida de novo olha o negócio aqui ó não não verá a vida a pessoa ainda continua com esse lençol na cabeça a pessoa continua com essa máscara no rosto não verá a vida mas a ira de Deus sobre ele permanece essa pessoa ainda está indo para o inferno a pessoa ainda está debaixo da ira a pessoa ainda está revoltando Deus nos seus pecados nas suas ofensas a pessoa continua ofendendo a Deus se esse véu não é rasgado e eu não culpo as pessoas por que o senhor não culpa? porque elas não querem fazer isso no fundo no fundo essa pessoa não quer você já leu Romanos capítulo 8? vou te mostrar vai lá Romanos capítulo 8 versículo 19 diga me ajuda Jesus irmão quando vê bate uma ira em você você está enfiando um tapa na cara da pessoa daqui a pouco bate uma tristeza em você você quer se matar daqui a pouco bate uma sensualidade em você e você quer lá sabe sair pegando tudo que é mulher tudo que é homem não é a coisa que você quer não é a coisa que você anseia isso olha o que a Bíblia diz porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus diz que existe dois tipos de pessoas sobre a face da terra diga criatura e filho não pastor todo mundo é filho de Deus não 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 isso aí não sei o que você escutou ah pastor numa música sofrência lá escutei lá todos somos filhos de Deus tomando cachaça não sei você se escutou em outro lugar irmão não na Bíblia a Bíblia fala que tem dois tipos de pessoa tem a criatura a pessoa que foi os seres humanos que foram criados por Deus e os filhos quem são os filhos aquele que rasgou esse véu caiu essa máscara e agora você se tornou filho de Deus e diz que a criatura ela espera a manifestação dos filhos de Deus por que olha só vai próximo porque a criação ficou sujeita dominada sujeita a vaidade você vai ler comigo agora todo mundo não por sua vontade mas por causa daquele que a sujeitou quem que sujeitou lá no jardim do Éden o diabo então a pessoa não faz aquilo ali porque quer sair com mulher beber cachaça fumar falar palavrão estuprar matar roubar dar tiro esquartejar a pessoa não quer fazer isso só que ela está nesse sistema ela ficou sujeita o demônio monta na pessoa e faz o que ele quer com a pessoa e a bíblia diz mais agora na esperança no fundo no fundo ela tem uma esperança a pessoa que não se converteu ainda ela tem uma esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus quem quer entender isso aqui você quer entender então quando você sai domingo de manhã para a igreja e aquela pessoa está voltando da boate ela olha para você ela está sabe com aquela moça está toda borrada fez coisa errada a noite toda está toda meio embriagada ela está com o rosto borrado está toda assim esgualepada né está toda aquela mistura aquele fedor né de cachaça com cigarro com suor da noite não adianta você dizer que não sabe você sabe o que eu estou falando que você já esteve lá está voltando para casa ela está vendo você e toda a sua família saindo com a bíblia embaixo do braço ela olha e ela tem a esperança que um dia ela vai ser libertada e olha só o que diz no final do versículo olha que forte da coopção para a liberdade da glória dos filhos de Deus um dia ela espera viver o que você está vivendo hoje no fundo no fundo essa pessoa olha e diz assim é isso aí que eu queria para mim mas ela vai para casa ela vai dorme acorda depois de tarde com a cabeça desse tamanho embriagada cachaçada e no outro final de semana vai de novo mas ela olha para você e ela diz um dia eu vou me tornar crente um dia eu vou me sair dessa mas por que que isso não acontece por que ela não converte tão fácil por causa dessa maldita máscara por causa desse maldito lenço esse véu que está na cabeça das pessoas que não deixa a pessoa mas ela tem esse anseio por isso que ele diz então aqui põe em linguagem de hoje esse versículo vocês vão entender bem fácil agora um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que mantém ele como escravo e tomara parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus agora olha o próximo versículo linguagem normal próximo ó pois sabemos que toda a criação geme no fundo no fundo geme você acha que é bom ficar de porre você acha que é bom sair com sete oito homens você acha que é bom viver essa vida claro que é bom pastor é prazeroso irmão não é isso é desgraça porque sabemos que a criação gene está juntamente com dores de parto a pessoa está sofrendo até agora e olha o próximo versículo não só ela mas nós mesmos que temos as primícias do espírito também gememos em nós mesmos esperando a adoção a saber a redenção do nosso corpo aleluia mesmo depois de convertido a gente passa a luta ainda nesse mundo e já enxergando tudo imagina a pessoa que não enxerga pensa pensa se nós já passamos lutas aqui nesse mundo você imagina a pessoa que não converteu ainda então você presencia isso aqui na bíblia sagrada você vê que isso aqui existe agora vamos rapidinho pessoal pra 2 Coríntios 10 versículo 3 estou quase acabando pastor o senhor está contando a minha história aí como é que é o negócio não só a sua de todos nós dentro da igreja ainda existem pessoas que estão se convertendo dentro da igreja existem pessoas que ainda estão sendo rasgados o véu já rasgou um pedaço tem coisa olha aqui pastor pastor Mike tem coisa que a pessoa já enxerga tem que me batizar a pessoa já enxerga vou dizimar eu tenho que largar isso então vai começando a abrir filetezinho sabe vai começando a raiar alguma coisinha na cabeça da pessoa não foi assim que aconteceu contigo você não acordou de manhã sim sim salabim abra cadabra estou convertido não existe isso a conversão é um véu que vai rasgando é um véu que vai rasgando a pessoa vai se libertando ela vai mudando de vida vai sendo de glória em glória de pregação em pregação daqui a pouco vai cair naquela venda dos teus olhos você vai dizendo Jesus o que eu estou fazendo isso é errado isso não é de Deus agora vou te falar uma coisa mesmo depois de convertido o diabo tenta jogar de novo na tua cara faz isso de novo ele tenta fechar tua visão de novo você não pode deixar não os torne como é que diz a bíblia sagrada não torneis a meter-vos debaixo de julgo acho que é Galatas 5 1 não é é Galatas 5 1 põe Galatas 5 1 rapidinho está expoes firmes na liberdade com que Cristo libertou e não torneis a meter-vos debaixo do julgo da servidão que tem gente que foi liberta daqui a pouco passa um lenço na cabeça de novo está lá o pessoal fumando bebendo tomando lá água de abor misericórdia está lá o pessoal fazendo feitiço de novo está lá daqui a pouco o pessoal está lá em casa de massagem de novo está lá no prostíbulo oxe você não tinha largado esse negócio caramba você não era de Jesus Cristo de Nazaré você está fazendo aí caramba vem um véu na minha cabeça de novo aqui só não esquece vai voltar sete vezes o demônio quantas vezes ele volta a pior então toma cuidado aí bom segundo os corintios 10 versículo 3 diz assim a bíblia sagrada porque andando na carne se a gente está aqui na terra não militamos segundo a carne então a nossa guerra não é carnal você viu que existe um véu que você não está enxergando mas ele existe você vê que o sistema que impera é o dominador da potestade do ar então o ar existe mas você não enxerga então você não vai conseguir dar soco você não vai conseguir dar tiro esse véu você não vai conseguir rasgar com uma faca isso não é é outra luta e diz assim agora próximo porque as armas da nossa milícia do nosso exército não são carnais você não vai poder usar uma arma natural contra isso mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas ó aqui está falando que não é mais um véu mas como se fosse uma fortaleza que está ao redor da tua mente e diz mais agora vai destruindo os conselhos e toda altivez ou sofismas né que se levanta contra o conhecimento de Deus você está entendendo isso diz que é uma coisa que faz nós nos levantarmos contra a Bíblia é um negócio que faz a pessoa se levantar contra a escritura sagrada você sabe o que tinha um véu violento na cabeça o Saulo de Tarso lembra o Saulo de Tarso ele odiava a igreja irmão ele odiava Cristo ele odiava ele perseguia ele mandava matar ele mandava prender ele viu Estevão sendo apedrejado ele tinha prazer naquilo até que Jesus apareceu e caíram-lhe as escamas dos olhos e quando caíram as escamas dos olhos do Saulo de Tarso ele se tornou o grande apóstolo Paulo e o maior perseguidor o maior perseguidor se tornou o maior perseguido e assim é então a Bíblia diz aqui claramente destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus levando o cativo preso o nosso entendimento a obediência da palavra de Deus quer que você dê um glória aí então existe uma guerra pra ser lutada existe um campo de batalha pra você lutar as nossas armas nesse campo não são armas naturais então o que acontece você vai observar na vida das pessoas por exemplo vou te dar alguns exemplos aqui ó ira fofoca intimidação guerras silenciosas tramar coisas nas costas dos outros pra tentar derrubar as pessoas isso aqui é uma sobrevivência humana não é pra gente isso aqui é uma guerra que as pessoas lutam aqui na terra umas com as outras então eu vou dizer de novo ira fofoca intimidação guerras silenciosas ficar tramando pra derrubar alguém o que a gente pode fazer isso não é de quem é liberto isso não é de quem é de Jesus isso é uma guerra travada aqui na terra dos homens isso é uma coisa natural humana se você está vivendo isso você tem que pedir pra Jesus e não interessa se você é obreiro pastor ou membro antigo da igreja se você está vivendo essas guerrinhas ainda você tem que falar pra Jesus Jesus eu tenho que tomar cuidado eu tenho que tomar cuidado porque eu ainda vivo debaixo dessa mentira e o diabo ele usa pra colocar esse véu na cabeça das pessoas ele usa da mentira ele usa de conselhos ele usa de engano e ele tenta colocar na tua cabeça que o teu inimigo é essa pessoa que está perto de você ah meu marido fez isso comigo então eu vou fazer tal coisa com ele e aí vai irmão e aí o diabo fica brincando com a gente a bíblia diz em João 8,44 né acho que é João 8,44 que diz vós tentes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai ele foi homicida desde o princípio não se firmou na verdade porque não há verdade nele e quando ele profela e mentira fala do que ele é próprio que ele é mentiroso o que ele diz aí ele vai tentar encher tua cabeça se você fazer besteira irmão como eu te falei essas guerrinhas não dá irmão então o diabo quer manter você em cativeiro vamos dar um exemplo aqui pegar um exemplo aqui então quando alguém trata mal você alguém te tratou mal alguém fez uma maldade contigo quem tem o véu na cabeça ainda do demônio o que você vai pensar a pessoa que ainda tem o véu que não é convertido o que ela vai pensar ah vou dar a mesma moeda vou fazer uma coisa pra essa pessoa vou tentar arrebentar ele vou fazer um negócio não podia ter me tratado assim você está no sistema ainda a pessoa que já é já está debaixo da benção de Deus agora foi rasgado a pessoa trata mal você o que você faz vou orar por ela vou orar por ela não vou perder a paz Jesus guarda essa pessoa coitado dessa pessoa essa pessoa ainda não está convertida essa pessoa ainda não é tua Jesus e eu já estou enxergando coitado eu não tenho como eu bater em cego quem acha uma maldade bater em cego você não acha maldade bater em cego quem acha maldade então não vou tentar derrubar a pessoa coitada cega Jesus guarda essa pessoa abençoa ela pastor pelo que o senhor está falando eu estou lascado porque eu ainda tenho ódio eu tenho o sentimento de me vingar eu tenho um negócio me passo umas coisas na cabeça o demônio trabalha comigo você está debaixo do sistema você está debaixo desse véu dessa máscara agora quando você é uma pessoa que você começa a pensar como Jesus pensava pai perdoa porque eles não sabem o que fazem eles estão ainda sabe cegos espiritualmente são pessoas ainda que estão perturbadas são pessoas que não interessa o nível que elas estão dentro da igreja de cargo se é pastor se é obreiro ou tanto tempo que estão dentro da igreja se a pessoa está 10, 20, 30 anos dentro da igreja eu conheci pessoas já que estavam 20 anos na igreja que não eram convertidas o Pedro caminhou sobre as águas ou não caminhou? tá o Pedro ele expulsava demônio ou não expulsava? o Pedro ele comeu do pão da multiplicação de Jesus não comeu o Pedro ele viu milagres viu ou não viu mas Jesus chegou pro Pedro e disse assim quando tu te converter tu confirma os teus irmãos Jesus falou isso pra Pedro mas amigo quando tu te converter aí tu pode se tornar pastor tu pode se tornar homem vai confirmar a fé do pessoal porque você ainda não é liberto qualquer coisa que acontece você já puxa a espada quer cortar a cabeça dos outros não pastor ele cortou a orelha não ele tentou cortar a cabeça o cara que escapou cortou a orelha do cara Jesus colou a orelha ele disse não Pedro caramba você vê Jesus tava caminhando com um monte de cara ao redor dele que não era convertido ele tava caminhando com um pessoal ao redor dele o pessoal não era dele ainda ele tava tentando rasgar essa máscara lutando pra rasgar essa máscara rasgar esse velho o cara sair do sistema irmão tem que sair do sistema você tem que sair do sistema do mundo a gente precisa sair desse sistema que o demônio fica enganando nossa cabeça chegou uma mulher pra você você tá com um casamento né você tá casado uma mulher chegou pra você e falou qualquer besteira pra você tentando mandar um sambarilove o que você faz você corta a jausa e diz ah é hoje não dá o que que hoje não dá irmão você é convertido caramba não eu sou casado muito bem casado eu amo minha esposa amo minha família e mais ô moça eu sou de Jesus de Nazaré e no meu caso eu pastor Michael eu sou pastor eu sou pregador do evangelho agora tem uns vou te falar nossa o que que é isso irmão você tem que sair desse sistema do diabo tem que sair desse sistema tem que rasgar esse véu de uma vez vou rasgar esse negócio hoje com essa palavra eu quero viver totalmente pra Jesus Cristo os meus olhos desvendados quero ver a glória de Deus quero ser um santo aqui nessa terra quero ser uma pessoa de Jesus de verdade diga aleluia vamos agora rapidinho voltar lá pra Isaías 25 agora eu vou acabar lá gostaram da mensagem? porque até agora eu falei só do véu agora eu vou falar como é que rasga e o que que acontece quando rasga então a Bíblia diz o seguinte e destruirá neste monte esse monte todos os teólogos eles entendem que é quando Jesus se entregou lá na cruz do Calvário tá? então neste monte lá na cruz do Calvário Deus vai destruir por que que ele vai destruir? porque ele odeia Deus vai destruir porque ele odeia mas por que que Deus ele odeia isso? ele não gosta por quê? porque mantém as pessoas cativas quando esse véu esse cobertor essa pessoa tá nessa atmosfera nessa redoma o diabo controla elas elas ficam atormentadas oprimidas elas sofrem elas choram elas ficam perturbadas Deus não gosta disso Deus não gosta dessa máscara Deus não gosta dessa Deus não gosta desse véu ele quer arrancar isso aí por isso que ele entregou Jesus na cruz e destruirá este monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos com o véu que todas as nações se escondem e olha o que vai acontecer agora e aniquilará a morte pra a pessoa que rasgou esse véu ela vai caminhar pro céu a pessoa que rasga esse véu vai aniquilar a morte você não vai ver a morte você não vai ver você não vai pro inferno quando esse negócio é rasgado você tá caminhando pra sempre agora com Jesus aniquilará a morte pra sempre e assim enxugará o Senhor as lágrimas de todos os rostos chega irmão chega irmão porque você tá sempre quebrando a cara sempre chorando sofrendo sempre ruim mal por causa desse coisa aí na cabeça por causa desse cobertor desse véu dessa máscara porque daí quando isso cai a Bíblia diz que ele enxuga as lágrimas dos rostos e tira o opróbrio opróbrio é vergonha do seu povo de toda a terra se tem que orar Deus Deus por que eu tô passando vergonha ainda o que eu não tô enxergando o que meus olhos ainda estão vendados eu quero ser aqui nessa terra eu quero ser um ponto de referência pra todo ser humano que Deus existe eu quero ser um ponto de referência chega de eu ser envergonhado nessa terra chega de eu ser uma vergonha onde eu vou o que acontece comigo chega de ser uma vergonha eu não sou o filho do diabo eu sou filho de Deus o filho de Deus Deus enxuga a lágrima e tira a vergonha ele tira a vergonha e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra porque o Senhor o disse e agora vem a parte legal naquele dia quando rasga esse véu naquele dia quando o negócio cai dos teus olhos a máscara cai você começa a mostrar tua identidade olha que bonito naquele dia você diz este é o nosso Deus você começa a enxergar Deus você começa a enxergar a bíblia você começa a enxergar o que é vir pra igreja você começa a viver sabe pra Deus e aí você vai dizer eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos nossa quanto tempo eu esperei por isso pra acabar com esse sofrimento pra acabar com essa situação na minha vida a quem nós aguardávamos e ele nos salvará e este é o Senhor a quem aguardávamos a sua salvação olha que bonito exultaremos e o que diz aí e nos alegraremos aí você está liberto e agora eu queria explicar a você como que essa máscara cai como que esse negócio é arrancar dos nossos olhos você vai acabar entendendo que existe algumas maneiras primeira maneira João 8.32 todo mundo conhece não precisa nem abrir lá o que que diz conhecereis e a verdade vos libertará então a primeira forma que essa máscara vai começar a ser rasgada dos olhos das pessoas é as pessoas conhecendo a Bíblia você vai ter que fazer o que o apóstolo Paulo diz pro Timóteo em 2 Timóteo 4.2 o que que eu tenho que fazer pra essa máscara ser rasgada que pregues a palavra instes em tempo e fora de tempo redárguas repreende exortes com toda longaminidade e doutrina então o senhor tem que ter longaminidade você tem que ter mais paciência aguardar ir pregando vai falando vai falando vai falando vai falando daqui a pouco rasga um pouco você prega mais um pouco vai rasgando a pessoa vai entendendo um pouco mais daqui a pouco quando você vê a pessoa tá começando a querer vir pra igreja daqui a pouco ela escuta uns 2, 3 cultos aqui vai rasgando isso a pessoa vai começando a deixar as coisas do mundo vindo mais da igreja daqui a pouco acabou esse negócio vai embora então tem que pregar em tempo e fora de tempo não existe uma hora certa o momento certo pra pregar você tem que pregar em toda hora todo momento daqui a pouco numa conversa formal você dá um versículo e a pessoa se liberta daqui a pouco você dá uma palavra a pessoa muda de jeito diga amém quem tá entendendo o que eu tô falando agora tem outra forma também pessoal que a gente tem que conseguir libertar as pessoas sabe como abra sua bíblia agora em Mateus capítulo 5 esse aqui é legal essa forma que você vai libertar muita gente quer ver? Mateus capítulo 5 o versículo é o 13 depois que você é livre diz assim vós sois o sal da terra e se o sal for insípido sem sabor com que se há de salgar pra nada mais presta se não pra ser lançado fora e ser pisado pelos homens vós sois a luz do mundo não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire mas no velador e da luz todos estão na casa agora que eu quero chegar 16 todo mundo lendo comigo assim resplandeça a vossa luz então quando a pessoa como eu disse se converte ela tem uma luz própria uma luz espiritual nela e essa pessoa onde ela passa ela vai resplandecer a luz dela não é a luz de Deus aqui não é a luz dela é a forma da pessoa proceder a pessoa é convertida agora então a forma da pessoa falar a forma da pessoa se comportar vamos dizer em outras palavras o testemunho porque não é só pregar 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 que vai rasgar o véu o véu rasga com conhecimento da verdade rasga pregando vai vai rasgar mas a bíblia diz assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que eles vejam não é ouçam aqui não fala de ouvir fala de ver para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso pai que está nos céus então a pessoa ela vai começar a ser liberta vai ser livre desse véu através das obras que ela vai ver em você agora pensa eu sou uma pessoa da igreja mas eu vou em prostíbulo ainda agora vamos piorar o negócio quem quer que eu piore um pouquinho para você entender bem o que eu estou falando a pessoa é um pastor prega o evangelho e a pessoa está começando a querer vir na igreja querendo se converter e tal e a pessoa vai para a casa de massagem e a mulher da casa de massagem ela está começando a querer se liberta ela não quer mais aquilo para a vida dela ela está chorando a pessoa ela está sabe ela diz meu Deus não é isso ainda que eu ganhe dinheiro mas é dinheiro errado eu quero sair dessa vida eu vou para a igreja e ela vai para a igreja e o pastor que está pregando vai lá pensa pensa nisso vê se tem cabimento e fecha a casa de massagem para fazer festa com todas as mulheres e no domingo está no altar pregando e a mulher está querendo ir lá para se converter ah não 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 pode pensa nisso não irmão você tem que mostrar as boas obras o missionário vive falando o missionário é Rex Soares quando você for olhar para uma mulher a gente tem que olhar com o olho de irmã a gente tem que olhar com os olhos sabe com os olhos que benção glória a Deus se for tratar uma pessoa tem que tratar sabe bem assim resplandeça a vossa luz diante dos homens que eles vejam estão cegos estão cegos e vai ser rasgado esse véu com as tuas obras obra de quem é crente irmão obra de quem é de Jesus obra de quem é de Deus irmão obra de quem é pessoa de verdade Jesus Cristo por isso que as pessoas que elas veem você vindo na igreja elas esperam de você coisas melhores você já leu isso? está lá em Hebreus capítulo 6 versículo 10 eu não cheguei a preparar isso aqui para você mas está lá e Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra de amor não, versículo anterior 9, desculpa 9 mas de vós amados olha para essa pessoa que está perto de você e diz assim de vós amado fala para ele de vós amado esperamos coisas melhores coisas que acompanham a salvação o que Deus espera da gente o que as pessoas esperam lá coisas que acompanham esse cara é salvo esse cara é de Jesus esse cara conhece Bíblia esse cara conhece a palavra esse cara diz que é de cristão essa pessoa diz que é de Deus então a gente tem que mostrar para as pessoas que não são convertidas ainda que não conseguem enxergar mostrar para elas como é bom viver com Cristo como é bom vir para a igreja como é bom ler Bíblia como é bom meditar como é bom buscar o Senhor então é assim que vai rasgando o véu pessoal o véu vai rasgando o véu vai sendo rasgado por testemunho pregação e fala comigo e oração e oração você viu no Antigo Testamento isso aqui é uma referência simbólica para a gente lembra o que o obreiro lá do Eliseu falou lá em 2 Reis capítulo 6 ele olhou e disse ai meu Senhor o que faremos ai o que faremos você lembra o que o Eliseu ele disse 2 Reis capítulo 6 eu acho que é o versículo 10 ele diz assim mais adiante versículo 15 e o moço do homem de Deus levantando muito cedo saiu e escrevia um exército cercando a cidade então o moço disse ai meu Senhor o que faremos e o versículo 16 e ele disse não temas porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles então o Eliseu enxergava uma coisa que ele não enxergava olha a oração dele fez próximo então orou o Eliseu e disse Senhor peço-te que lhe abra os olhos para que lhe veja e o Senhor abriu os olhos do moço então como é que você vai converter vai rasgar esse véu pregando dando testemunho e orando uma pessoa me diz pastor eu prego para o meu marido ele não aceita então dá um bom testemunho pastor mas eu estou dando um bom testemunho dentro de casa e ele não está se convertendo ora e não vai rasgar o véu assim ó não vai e vê devagar irmão quanto tempo você demorou para se converter no meu caso foi 22 quem demorou mais que isso quanto tempo demorou para você vir para a igreja e se firmar mesmo com Jesus batizado nas águas dizimista ofertante quarta, sexta e domingo tudo que vem para você diz isso está amarrado em nome de Jesus não é de Deus quanto tempo demorou para acontecer isso contigo se é que aconteceu aí você quer exigir que a pessoa se converta do dia para a noite esse encapetado não se converte ah eu demorei 22 21 para 22 anos quem está entendendo o que eu estou dizendo agora isso aqui que eu estou pregando é verdadeiro pastor eu não creio nessa pregação que o senhor está fazendo eu não entendo essa pregação aí você crendo não crendo entendendo não entendendo isso aqui é verídico isso aqui é verdadeiro e vai ser assim dessa forma quem é liberto de verdade não tem mais esse véu e quem não é liberto tem esse negócio na cabeça quer ver outra coisa que eu percebo também pessoa que é convertida e liberta na hora do culto o pastor está pregando a pessoa está assim meu Deus que palavra nossa que mensagem glória a Deus pessoa que não está muito ainda com Deus meu Deus que hora que vai acabar esse culto aí o pastor pregando a pessoa estava com a cabeça no churrasco no meio dia você acha que eu estou brincando eu estou falando sério eu estou falando sério eu estou falando sério e a pessoa está ali agora irmão coloca na pessoa coloca na mão dela agora troca o culto pelo Instagram olha o culto e se ajeita na cadeira meu Deus que hora que vai acabar olha o liberto tomara que não acabe nossa que palavra estou me alimentando muito hoje Jesus o Senhor é poderoso nossa que palavra nossa deu três folhas já de anotação glória a Deus é diferente totalmente anseio por isso anseio pelas coisas espirituais anseio pelas coisas que vem do alto do céu porque essa mesma pessoa que hoje está sem querer ler bíblia sem meditar é a próxima que vai dar uma enfermidade e não vai conseguir vencer é a próxima que vai estourar um problema lá fora e ela não vai ter força para vencer financeiramente o diabo vai se levantar contra ela ela vai perder agora o próximo que vai vencer é quem está anotando tudo que eu prego está anotando tintim por tintim é aquela pessoa que quer sabe é aquela pessoa que está querendo é aquela pessoa que está com sangue no olho ela deseja a pessoa almeja quem que vai bem na prova na escola o CDF é aquele que gosta de sentar na primeira classe e a professora diz assim quem já anotou eu anotei professora todos os outros colegas tem raiva é desgraçado aí chega o dia da prova quem que vai bem quem que vai mal o cara está lá na frente o cara que está querendo aula o cara que tem aquele prazer por estudar matemática geografia ciência ele gosta daquilo e tal ele vai pra casa ou vamos lá jogar uma bola hoje vamos fazer um negócio não tem que ir pra casa estudar fanático sabe o que vai acontecer? o que só joga bola que só quer palhaçada vai ser sabe o que ele vai ser? ele vai ser funcionário desse médico que vai ser esse menino que estudou espiritualmente é a mesma coisa irmão espiritualmente é a mesma coisa não muda quem está vindo pra igreja e está com sangue no olho e está querendo vai ser abençoado irmão mostra pra Deus que você é de Deus de verdade irmão mostra que você é um cristão genuíno que você é sabe aquela pessoa que você não vai ser só liberto você vai libertar muita gente com o teu testemunho você vai pregar com conhecimento bíblico você vai ter os versículos na ponta da língua é porque não tem os versículos que nem o senhor mas sabe toda a escalação do Corinthians não sabe os versículos mas sabe a escalação do Corinthians sabe as receitas de core salteado é tanto de farinha tanto de açúcar tanto de azeite e por que não sabe os versículos? você está entendendo o que eu estou falando? a pessoa não tem vamos lá vamos estudar vamos pegar firme irmão porque Deus quer fazer uma obra linda através de você você não vai só libertar você vai libertar muita gente através da tua vida aplauda bem forte ao senhor digo obrigado Jesus aleluia vamos colocar de pé vamos rasgar essa máscara ou vamos? na minha já está rasgado pastor aleluia então vamos rasgar dos outros né? diga rasguei a minha vamos rasgar dos outros vamos rasgar ou não vamos? vamos ou não vamos? vamos rasgar tudo irmão e o diabo vai ficar furioso com a gente vai pastor estou lascado não, não, não quanto mais o diabo está revoltado contra você melhor é irmão quanto mais você é um fé de nem cheiro aqui nessa terra espiritualmente falando o diabo não está nem aí para você agora quando você é uma pessoa de Deus de verdade ele vai tentar vir contra você mas você está de bem com Deus irmão irmão você tem que gostar das coisas de Deus irmão você sabe que o pastor Michael participa do grupo dos jovens ministério jovem eu faço parte do whatsapp eu estava finalizando os últimos preparativos da mensagem de hoje e eles lá colocando brincadeira e tal e tal e tal e tal e eu coloquei assim pessoal vão dormir que a mãe tem santa ceia todo mundo dormindo agora a mãe tem santa ceia tá? vão se preparar porque de repente fica a madrugada toda com conversa mole com menina com menino fica a madrugada inteira aí chega na hora do culto sete horas da manhã e tá assim parece um zumbi irmão cadê a disciplina irmão? cadê a disciplina a gente tem que ser disciplinado povo a gente tem que ser disciplinado de noite você já tem que pensar bom amanhã eu tenho santa ceia amanhã eu vou participar do corpo e do sangue de Jesus amanhã eu vou sentar na mesa com o meu mestre eu já vou começar a me projetar agora vou dormir mais cedo vou me preparar porque amanhã eu tenho compromisso com o meu mestre mas como eu disse a pessoa fica a noite inteira carnal acorda de manhã que era a hora de ser espiritual a pessoa não é vai se projetando vai se projetando vai se projetando pra viver uma vida abençoada e sabe por que eu preguei isso aqui pessoal? porque eu amo vocês se eu não amasse vocês eu não pregava isso então assim eu quero ver vocês abençoados de cabeça erguida nessa terra pessoas totalmente livres e libertas e abençoadas quem quer viver livre liberto nessa terra chega de ver aquela vida torta irmão chega de ver aquela vida podre irmão chega irmão você não é mais do demônio agora você é de Jesus Cristo de Nazaré agora você é propriedade exclusiva do céu agora você é de Deus de verdade e diga comigo eu não quero voltar é eu também não quero mais voltar não quero mais voltar a ser quem eu era tá amarrado em nome de Jesus chega irmão chega já passou essa época agora você é de Deus de verdade aleluia fecha os teus olhos levante as tuas mãos aos céus diga Deus obrigado por essa palavra Deus já foi destruída foi arrancado foi tirado dos meus olhos Jesus essa máscara esse véu esse negócio que impedia de eu enxergar tua glória esse negócio que impedia de eu de eu viver sobre a face da terra em santidade de eu viver sobre a face da terra na tua presença fale pra Deus eu quero ser mais teu ainda muito mais teu muito mais teu muito mais e se tem alguma coisa Espírito Santo pode pedir pra ele agora se tem alguma coisa Espírito Santo que eu tô fazendo ainda errado que eu tô ainda me incomoda me cutuca fala comigo me toca sabe cutuca Jesus cutuca cutuca fala comigo usa tua palavra aquele testemunho interno diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus Deus começa a testificar no meu coração fala no mais íntimo do meu coração Senhor fala no íntimo do meu coração que eu tô errado fala mostra me convença me converta porque eu quero ser uma pessoa que nessa terra eu não quero ser um religioso eu quero ser um cristão eu não quero ser que nem a maioria das pessoas aí que tem a sua religião eu não quero ser de religião nenhuma eu quero ser cristão eu quero ser eu quero ser pessoa de Deus eu quero ser uma pessoa de Deus nas minhas palavras nas minhas atitudes Deus me ajuda eu quero ser livre e liberto que as mulheres me enxerguem como um homem de Deus que os meus filhos que a minha esposa me enxerguem como um homem de Deus como uma pessoa de Deus que é uma pessoa livre liberta de verdade uma pessoa que tem compromisso que tem disciplina com as coisas espirituais chega de ser moleque chega de ser criança espiritual chega e agora você fale junto comigo se tem alguma parte do meu olho que ainda está vendado se ainda tem uma parte do meu rosto que tem uma máscara que seja destruída agora em nome de Jesus num ato de fé coloca a mão em cima dos teus olhos agora que representa tua visão e você diz sai dos meus olhos sai dos meus olhos agora em nome de Jesus Cristo eu quero enxergar a glória de Deus sai vai embora toda máscara todo véu todo cobertor todo lençol sai da minha vida em nome de Jesus Cristo sai dos meus olhos eu quero enxergar as bênçãos de Deus nessa terra eu quero enxergar a santidade eu quero enxergar as coisas espirituais aleluia aleluia levante as mãos e cante o refrão dessa canção sim Jesus vem fluir aleluia a tua missão e transborda meu coração quero pronto estar sim pra seguir e conquistar renova renova um som sobre mim para profetizar sim me pregar a libertação a libertação aleluia e o teu poder pra curar aleluia as cadeias quebra com agir e fluir dessa unção uma só uma só parada que Deus manda aleluia a minha vida muda sim em meio as lutas eu vou triunfar sim Jesus hoje eu sei que só em te confiar o inimigo quiser me combater não há nada que me faça temer não importa não importa o que enfrentarei a unção e mais te vencerei uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar em meio as lutas eu vou triunfar hoje eu sei que só em te confiar o inimigo quiser me combater não há nada que me faça temer não importa o que enfrentarei ao céu e mais de novo de novo uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar em meio as lutas eu vou triunfar hoje eu sei que só em te confiar o inimigo quiser me combater não há nada que me faça temer não importa o que enfrentarei levante as tuas mãos aos céus vem alto aos céus agora e você vai declarar além do véu além do véu eu quero estar vem fluir a tua de novo além do sim além do véu eu quero eu quero você não vai me segurar diabo você não vai me segurar demônio você não vai segurar esse povo diabo é o povo livre é o povo livre e transportar meu coração quero pronto estar pra seguir e conquistar renova renova o céu sobre mim pra profetizar e pegar a libertação a libertação e o teu poder pra curar as cadeias quebrar com a gênico nessa opção com uma só palavra com uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar eu creio eu creio nem as lutas eu vou tributar seja liberto seja liberto seja liberto seja livre seja livre livre quem não quiser me combater não há nada que me faça temer não importa o que enfrentarei a unção imbatível serei aleluia fale pro demônio você não vai me segurar não diabo você não vai me segurar mais demônio os meus olhos foram abertos o lençol o véu a máscara caiu e agora você não me engana mais eu não vou ser mais levado por qualquer vento de doutrina eu não sou mais agora participante do teu sistema eu agora estou no mundo mas não sou do mundo aleluia agora eu vivo a minha vida na fé do filho de Deus já estou crucificado com Cristo agora que eu diminuo e que ele cresça agora é aquele momento que a gente consegue enxergar a semelhança de Deus é aquele momento que a gente consegue enxergar a palavra como não enxergávamos nós conhecemos a verdade a verdade nos libertou igreja Jesus Jesus pastor bíblia consagração monte louvor não fazia sentido pra gente era chato o que fazia sentido pra gente era prostíbulo caso de massagem o que fazia sentido pra gente era swing prostituição fumar beber falar palavrão sofrência era o que nós gostávamos mas nós fomos libertos nós fomos totalmente libertos totalmente livres e se você não estava liberto fique liberto agora em nome de Jesus Cristo se o demônio nem segurava alguém nessa igreja eu uso o poder de Deus agora e que caia essa máscara e que caia esse véu e esse lençol saia da cabeça da pessoa ore por alguém na tua casa agora ore por alguém da tua família nesse exato instante agora ore agora e declare em nome de Jesus essa pessoa vai ser totalmente livre eu estou te dando oportunidade agora irmão ore coloca o nome dessa pessoa na tua boca essa pessoa que ainda não é convertida essa pessoa que não quer saber das coisas de Deus não quer saber da igreja fale o nome dessa pessoa libere o poder de Deus agora e diga diabo você perdeu essa pessoa você perdeu essa pessoa eu vou orar vou pregar e vou dar bom testemunho orar pregar e dar bom testemunho oh Deus nós estamos em tua presença e através da luz que está na minha vida agora as pessoas vão ver a glória de Deus aleluia aleluia pode nos chamar de fanático a partir de agora a gente não tem vergonha não pode me chamar de crente pode me chamar de bíblia pode me chamar de louco eu não tenho mais vergonha de ser chamado agora só porque eu venho direto da igreja não tem mais vergonha eu não tenho mais vergonha de carregar a bíblia aonde eu vou eu não tenho mais vergonha de falar de Jesus aonde eu passo eu não tenho mais vergonha do evangelho de Cristo porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê o evangelho é o poder de Deus não me envergonhe do evangelho eu sou liberto quero andar nessa terra aqui como Jesus andou para cima e para baixo de aldeia e aldeia de cidade em cidade de lugar em lugar pregando e anunciando o evangelho e agora você vai cantar bem baixinho além do véu além do véu eu quero estar sim Jesus vem fluir aleluia a tua unção sim Jesus e transbordar meu coração o diabo não vai segurar a gente quero pronto estar pronto para seguir e conquistar renova renova a unção sobre mim para profetizar para profetizar e pregar a libertação a libertação sim e o teu poder para curar as cadeias quebrar as cadeias quebrar com a chine fluida uma só uma só uma só palavra que Deus anda vai fazer a minha vida mudar com glória vai fazer a minha vida mudar é Deus Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Só em te confiar, se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer, não importa o que enfrentarei, qual são privativa eu serei. E aplaudam o mais forte que você pode esse Deus, o mais forte que você pode, rasgamos o véu, e vamos rasgar dos outros também, em nome de Jesus, diga amém Jesus, dá uma glória aí.